Eu costumo dizer que o Instituto Miomega é um projeto que nasceu do desejo genuíno de levar conhecimento sem achismo aos profissionais da área dialética, abrangendo tanto profissionais quanto estudantes. Não é apenas uma iniciativa que saiu do papel, mas sim do coração dos meus ideais que sustentam a nossa missão. E deu certo. O Instituto Miomega faz parte do Grupo Miomega, que realiza projetos de engenharia para indústrias há mais de 30 anos. Nosso compromisso com a excelência e a inovação é a base de nossas ações. Iniciamos nossa jornada em 2017 com os vídeos no YouTube. Em 2020, na época da pandemia, realizamos o nosso primeiro evento online, ao vivo e oficial. Desde então, não paramos mais. E a resposta é positiva. E o engajamento dos nossos seguidores nos motivam a continuar expandindo e melhorando ainda mais os nossos cursos. Atualmente, temos cursos e minicursos com inscrições abertas e um número crescente de alunos em todo o Brasil. Acesse o nosso site www.institutomiomega e vem para o Instituto Miomega você também. Aprenda sem achismo e torne-se um profissional mais preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Nos vemos nas nossas aulas.